Olá, amigos radiodifusores. Os últimos três anos foram muito desafiadores, com incertezas, e principalmente por causa da pandemia. A Acaerte e nossas emissoras tiveram que se adaptar, porque a sociedade precisava do rádio e da televisão, informando, orientando ou se solidarizando. Ao final da nossa gestão, acredito que conseguimos honrar a tradição da Acaerte e de suas associadas no protagonismo em Santa Catarina. Nunca me senti só. Sempre tive a palavra de aconselhamento do nosso Conselho Superior, apoio e envolvimento total de nossa diretoria, sugestões, demandas e cobranças dos nossos associados e uma equipe aguerrida para conduzir os processos da entidade. Presidir a Acaerte foi uma experiência única de vida, que me enche de orgulho. E graças a todos vocês, tenho certeza que a radiodifusão catarinense está mais unida do que nunca. Obrigado pela companhia nessa gratificante jornada. Aproveito para desejar um feliz Natal com amor e paz a todos. E que 2023 seja repleto de muitas conquistas e glórias para todos, radiodifusores e colaboradores das emissoras. Meu maior desejo é que o amigo Fábio Bigolim possa contar com apoio, união e trabalho da radiodifusão nessa eterna construção da Acaerte. Desde já me coloco à disposição do Fábio e sua diretoria para o que der e vier. Amigos, obrigado por essa oportunidade. Uma vivência que nunca esquecerei e levarei com carinho para sempre no meu coração. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.